Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames E no vídeo de hoje nós vamos jogar pela primeira vez na versão de PC Ender Lilies Um novo jogo que tá chegando hoje, dia 20 de julho, nas plataformas, perdão, nos consoles, né? Porque pra PC já tá disponível antes, então eu tô gravando pra vocês a versão de PC Esse vídeo, né? Eu tô falando hoje porque esse vídeo vai entrar no ar no dia 20, exatamente no lançamento aí pra Playstation 4 E deem uma olhada, galera, eu não conheço o jogo em si Eu dei uma olhada em alguns reviews, tal, e vi pouco pra não perder, né? Qualquer coisa que eles mostrem lá e eu não quisesse ver, tal Mas basicamente é um novo Metroidvania feito por um estúdio indie E que, caras, sem sombra de dúvida vai agradar todo mundo que curte esse tipo de gameplay Então já deixa o convite aqui pra vocês acompanharem comigo Já mete o botão do like pra chorar, beleza? Ajuda muito o trabalho que nós fazemos aqui E se você ainda não for um inscrito do canal Se inscreva ainda hoje, ativando o sininho de notificação Pra não perder nada, né? Então, bora lá, vamos conhecer Ender Lilies Lembrando que é todo em português as legendas, tá, pessoal? Menu e tal Menu e tal e já posso mexer Será não E aí Eita Esse jogo pessoal eu paguei na Steam 49 reais tá bem baratinho perdi meu corpo por um motivo relacionado a sacerdotismo você lembra que aconteceu então você também perdeu a memória vamos sair daqui primeiro veja com seus próprios olhos como está o lado de fora Ah beleza agora a gente pode mexer olha só mano é muito bonitinho e olha que legal pessoal não é ela que ataca mas sim o espírito que está acompanhando ela tá vendo ó beleza vambora é o tipo de jogo que eu gosto muito de jogar pessoal eu não sei vocês mas se vocês curtem com certeza vale a pena dar uma espiada nisso viu então beleza Ok tá use o meu poder você certamente consegue tá ah já começou a aparecer os inimigos aqui beleza Ah tá eu tenho que entrar aqui ó ela mergulha só esquiva deve ser né E outra coisa que nem é preciso muito tempo jogando para perceber é que a trilha sonora é caprichadérrima né pelo jeito um lance meio triste né com um piano peraí peraí tá não tem nada opa opa aí aqui é o lance da esquiva vai lá beleza beleza não para lá para lá para lá para lá ok tá acho que não tem pulo duplo né mano olha essa música velho que gostoso mano opa foi que que é isso é carta de irene cara sigrid entregue o amuleto para sacerdotisa branca é o calor igual aquele que todas as sacerdotisas recebem é o calor não colar né mas a sua barreira reforçada por uma magia de proteção deve nos proteger contra as ameaças dos corrompidos e poderá ser restaurada mesmo se for destruída eu conto com a sua ajuda irene eu consigo restaurar minha vida isso é aperte tal durante o jogo para abrir o menu principal e verificar as informações diversas tá ah olha aí as habilidades que nós temos relíquia coleção ah isso aqui deve ser as coisas que a gente faz né carta o mapa tá mano beleza sai nossa mano que jogo bonitinho velho nada nada o livro corrompidos primeiro a corrupção ataca a alma dos seres fazendo com que sarcomas tumores raros surjam pelo corpo esses tumores dão um poder de regeneração sobrenatural ao contaminado e o tornam imortal mas com o passar do tempo o corrompido perde o controle do seu próprio corpo e sua consciência dominada por ódio e agressividade enlouquecendo completamente mano essa música esse piano velho no ponto de descanso é possível salvar o jogo descansando recupera o pv e a quantidade de habilidades e preces mas os inimigos ressurgem tá vamos descansar só pra ver ah dá pra fazer viagem rápida salvar o jogo tal tá legal corrompidos 2 há aqueles que continuam com a consciência sã mesmo após se tornarem corrompidos entretanto essa é a pior experiência que se pode ter pois continuam a sofrer eternamente a não ser que percam a consciência há somente um milagre que pode libertar os corrompidos a salvação da sacerdotisa branca ou seja nosso trabalho então as pessoas pelo que eu entendi as pessoas aqui do reino do castelo tal foram todas corrompidas por esse tal tumor aí né e perderam a consciência se transformando em seres zoados e a gente vai ter que salvá-los pelo que eu entendi opa segura a onda aí amigo já foi nossa mano olha essa musiquinha velho que da hora foi por enquanto tá de boa por enquanto tá de boa o lugar secreto o lugar secreto adoro opa tá começando a variar agora eu tomei um dano ali fragmento de amuleto mais 5 de pv legal parte do amuleto usado pela sacerdotisa branca o pequeno pedaço emana uma suave luz tá só dá uma olhada aqui no mapa e tá e 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 Nossa, mano É bem pra baixo Bem triste E faz sentido, né, mano Tipo, são corrompidos Pessoas que eram normais Essa é a Sigri, a guardiã Olha essa música, mano Foi Ai, caramba Eita, mano Não, eu tenho que sair na hora certa Cacetada Pera aí Calil, na hora certa, Calil Mano, que da hora Puta, vou morrer Vai, 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 vai Vai que dá, vai, 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 vai Nossa, mano, minha vida Tava um peido Eu é que deveria tê-la protegido Tocar Sempre admirei a sacerdotisa branca da fonte A única esperança contra os corrompidos Era forte, gentil, iluminando todos com seu sorriso, apesar do seu grande fardo As cartas da minha irmã As cartas da minha irmã diziam que a saúde da sacerdotisa não ia bem Parece que o fardo da purificação estava ficando pesado demais pra ela Não consigo me alegrar com uma paz criada a custo do seu sacrifício Acima de tudo, não consigo me perdoar por não ter estado ao seu lado, como guardiã Afinal, a escolhida para servi-la nessa função foi a minha irmã mais velha Quem me deu apoio nesta hora foi Lily Uma garota gentil e alegre como a sacerdotisa Mesmo que não possa servi-la quando for sacerdotisa, devo protegê-la enquanto puder Foi nessa hora que começou a chover Um grito angustiado foi ouvido A líder das guardiãs chamou aquilo de chuva da morte Lily foi escondida nos fundos da igreja e as armas foram empunhadas Depois disso, não parou mais de chover Cara, que louco, mano! Que louco! Ganhamos uma habilidade Sigrid, a guardiã Gira uma bola de ferro para atacar inimigos ao redor Possui limite de uso e tempo de espera entre lançamentos Um cooldown Mas pode ser usada em conjunto com outras habilidades primárias ou secundárias Para proteger Lily, a sacerdotisa branca Não é nós, né? Sigrid aguardava pelo inimigo no santuário Contudo, acabou perdendo o controle em uma batalha sem fim E foi corrompida Então, ó Salto da guardiã Então, duas vezes o A Com a asa corrompida de Sigrid A guardiã é possível realizar um segundo pulo Ela estava tomada pela corrupção Mas agora foi purificada Na lembrança, você foi chamada de Lily Imagino que seja o seu nome Se seguir as lembranças daqueles com quem tinha relação Pode ser que você se lembre de algo Você parece estar sofrendo Consegue se mexer? Nossa, que foda, irmão Ganhamos uma conquistinha ali também Vamos voltar Para poder pegar Agora dá para dar esse pulo aqui Por conta Da menina, mano Rosário corrompido Relíquias Aumentam um pouco o PV máximo Rosário usado pela guardiã da sacerdotisa branca Cujo processo de escolha envolve um treinamento rigoroso Na igreja subterrânea Tá, então acho que se a gente Vir para cá Olha, mano Nós podemos trocar agora, pessoal Olha só O cavaleiro negro É o espírito que está nos acompanhando E nós podemos trocar pela Seagrid Deixa eu ver se é isso mesmo Não é? Então, espera aí Espera aí Ah, tem que equipar num ponto de descanso Tá, entendi Entendi, entendi Deixa eu ver o que mais Relíquia Também tem que equipar num ponto de descanso Beleza Eu acho que logo ali tinha um ponto Ué, voltando Espera aí Não, não É lá mesmo Tá aqui, ó Você obteve a habilidade do espírito corrompido Ela pode ser equipada no ponto de descanso Relíquia também Então vamos dar uma olhada na habilidade Vamos colocar aqui, então Como segunda opção No nosso set E a relíquia Como primeira opção Ah, agora o Y, ó Ah, que da hora, mano O cavaleiro, certo? E a guardiã Muito bom E ali tem o RB Que depois eu posso trocar Ó Por outras habilidades Conforme eu vou derrotando os espíritos, eu acho Ou melhor Vou purificando os espíritos, né? Pode ver que agora ao meu redor Tem duas bolinhas, ó Os dois espíritos Mano, que massa Vambora Olha ela aqui Que dó Paróquia branca Você está bem? Não se esforce demais Vamos descansar um pouco Ó, agora os dois espíritos ficam Ao meu redor E olha essas musiquinhas, mano A chuva da morte É ela que chama de corrupção Quando eu cheguei aqui Tudo se encontrava assim Foram todos corrompidos Ou será que foram mortos? Tenho uma ligação antiga com as sacerdotisas Não sou mais como antes Mas minha espada pode ajudar Você parece confusa Acha que sou do tipo Que abandonaria uma criança na chuva? Vamos Que isso? Esse cavalo lhe é familiar? Mano, está tudo corrompido Olha o cavalo Que monstro que virou Parece que perdeu a consciência Antes de entregar a loucura Tristiu, mas sugiro que o nome Dá para ser muito demais Carta de Groa Caro Bel Por muito tempo Você serviu Diligentemente A sacerdotisa branca Atuando como Cocheiro Das guardiãs Seu cavalo Também era esperto E corajoso Acredito que seu filho Será um cocheiro Tão digno Quanto você Avise-nos Se um dia Vier a paróquia novamente Que a paz da luz branca O acompanhe Groa Guardiã-chefe Vamos testar? Ah, e dá para ir usando os dois Ah, legal Ó Ó Ó Enquanto um vai atacando Dá para o outro ir atacando também Flores vermelhas e brancas As flores obtidas na estrada ajudam Lily Flores corrompidas, vermelhas Restauram o uso de habilidades E flores protetoras, brancas Restauram o número de preces Ok Flores vermelhaszes Fiz Quanto um Flores vermelhas Subimos de nível, legal Olha que legal, no ar Pera aí, deixa eu dar Caraca, no ar, vocês viram que legal? Ó É só que tem quantidade, mano, eu não sabia O único que é infinito São esses ataques do cavaleiro Os outros, né Estão vendo ali embaixo, ó, tem 11 11 vezes que eu posso usar ainda Não, Calil Ah, morri, mano, que vacilo Nossa, Calil, que burro Vacilei, mano Nossa, vacilei grandão E eu tinha pressa e pausar, hein, mano Conceito Aqui no capital Não tem esse ângulo Seis 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 Sobre Sua Não tem Seis 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 Ok Nossa, tomei dano de besta Nossa, mano Nossa, mano Prece Boa Beleza Caramba, mano É dois pulos, Kalil Isso aqui não tá com cara boa, não Mas tem coisa ali, hein Olha, eu posso? Não entendi É, não entendi Deve ser coisa que eu vou conseguir depois Opa Tem coisa lá em cima, mano Dá pra subir, sei lá Não, não dá Caramba Agora dá Eita, 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 eita É mini boss, velho Foi Tadinho, mano Era outro corrompido, mano Purificar O pequeno escalador Ataca em um movimento vindo de cima Causando danos aos oponentes próximos No momento da reterrissagem Em meio à confusão causada pela chuva Um menino separou-se de sua mãe Tentou encontrar a paróquia branca Em busca de ajuda Mas não conseguiu Caramba, mano Tadinho Mas ganhamos a habilidade dele E provavelmente a gente vai usar aqui, hein Isso aqui, ó Tá com cara, não tá? Ó Só que não dá pra equipar, mano Tem que achar um lugar de descanso Aí vai dar Opa Lugar de descanso Espere Tem alguma coisa se aproximando O cavalo Será que tá nos seguindo? Ele perdeu a consciência Mas parece que tá sendo atraído Pelo seu amuleto Talvez seja Tenha servido a sacerdotisa branca No passado Ok Parece que vai nos ajudar Então a sacerdotisa É mesmo especial Sério? Vai ajudar? Como? Bom Não sei Tá, mano Então vamos pegar aqui a habilidade Ó Vamos equipar Relíquia não tenho mais Nada Beleza Ok Vamos ver o que ele faz Eita Solta um bichinho nos outros Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Ah, olha aí Mas acho que ela não nada ainda, né? Não Não consigo descer Não Ah, e se eu fizer isso? Pera aí Não Não, não faz nada Beleza Vambora Boa parte Tá submersa Ok Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Safadão Eita, eita Veneno Ixi, mano Nossa, cara É, isso aqui não vai adiantar não Beleza Pouco a pouco a pouco a gente vai conhecendo Ai Caraca, mano É cheio de inimigo esse lugar Olha lá, olha lá Oh, vai devagar aí, tio Olha, mano Fui 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 Vem da fuim não, mano Foi Vem da fuim não Floresta das bruxas Olha a musiquinha Olha a musiquinha, mano Meu Deus Olha o dano comendo Morri Morri, mano Nossa, 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 mano Morri Morri Acabou Vixe Começou a ficar difícil Da hora Vambora Olha Olha os fuim Tem que tomar cuidado com esse veneno deles aqui, mano Aê Tá Ô, cara Chato, hein Receba aí Potoquinha Foi Esquecer da musiquinha, né Foi Beleza Tô pegando jeito Das habilidades, né Opa Foi Ai, não Subimos de nível Eu esqueço que às vezes eu posso dar esse pulo, ó Enquil 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 Não Beleza Beleza Isso aqui vai ser chato, hein Putz, queria saber nadar Dá nadadinha, moço Não Não gasta coisa, tu Olha Olha que zerrou ela, mano Beleza Opa Opa, inimigo novo Eita Pega Inimigo novo que voa, cara É ruim pra caramba Aê Ó a tática, hein Agora eu não consigo mais Nossa Acabaram tudo, cara Minhas coisas Vou ter que ir lá e bater nele na coragem Aê Meu Deus Olha que Que chato Oh, mano Ai, não Não, não, não Era isso Olha, ainda deu bom Foi Tá Voltaram algumas opções pra poder usar Salvar Salvar Mano, se eu usar viagem rápida Ah, olha só Os Ah, que da hora, velho Tá Entendeu Ó Olha o Ray Tracing no chão Brincadeira, tá, pessoal Mas é legal Guia da organização Entrada restritas a magos Coopera com as religiões Como é que é? Com a religião branca e combate corrompidos Condição de associação Cartas de recomendação Que isso, mano Não sei o que é Vamos lá Nada Oxi Eita, mano Lugar novo Vambora Mano, a trilha sonora é muito boa Muito boa Olha o cachorro O cachorro É o cachorro Meu Deus Meu Deus Meu Deus Aí Não, Calil Subimos de nível Legal Não O cachorro O dog dog Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus O que é isso? Não Ai Ai O louco Ai Ai Mini Boss Ah, não vai dar Sai 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 Calil Para Olha eu vacilando Mano Caramba Também Aí Mais um pouco Tá Beleza Vamos purificar Nós vamos ganhar Conjurador de fungir Cria uma névoa tóxica Que reduz o vigor daqueles que por ela são atingidos Os oponentes Os oponentes Não podem se defender Dessa habilidade Legal O mago aprendeu muitas coisas fora do país do fim Ele retornou Mas não conseguiu encontrar sua amada Que o esperava na organização de magia Mano, que dó Mano, todo mundo se ferrou com o bagulho, né? Com a chuva Minha amada Ao ler sua carta Quis voltar pra casa na mesma hora Após partir para uma viagem Aprendi muitas coisas que nem imaginava Quando estava na organização da magia Dunas de areia Que ardem como chamas Animais exóticos Nunca vistos Estou cheio de coisas pra te contar Já estou voltando Levando presentes Amo você Melville E virou essa desgraça Que a gente acabou de matar Coitado Ai Uuuuh Boa Nossa, mano Voltamos lá embaixo Deixa eu ver uma coisa aqui Ahn Estamos Tá, mano Não dá zoom, não? Que zoado Vamos descer Aqui dá pra descer mais Então, opa O bicho, velho Caramba Pola Os seus apelão Apelão Ai, mano Ué Pegar o vestígio de dor Vestígio de dor Utilize pra fortalecer uma habilidade Uuuuh Interessante Nossa, mas o nome, vestígio de dor, mano E era alguém, né, que droga Mano, ainda, mas Ainda dá pra descer, mano Ainda dá pra descer Ai, será que eu tinha É Peraí Dá pra ver no mapinha ali, ó Que dá pra gente descer ainda Pra frente Que nem ele tá falando aqui Eu acho que seria A gente não consegue pular, ó Até lá, mano Não dá Peraí Descemos Show Olha, olha isso Olha lá, olha lá Um bolsão de água, eu acho que é Olha, que legal, mano Foi Meu Deus Você é novo Você é novo Ai, ai, ai Tem mais Quero aprender como é que eu matei esse negócio Cadê? Cadê? Ai, meu Deus Caraca, velho Nossa, eu vou morrer Nossa, um lugar de descanso Até que enfim Caraca, brother Ó, tem uma habilidade nova Que é esse pozinho aqui, ó Mano Eu vou colocar você aqui E você Vem pra cá, mano Salvo Ah, fortalecer, ó Quero fortalecer você, mano Ué, não dá? Ah, tá Aqui tá, 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 tá Entende Boa Salvar, ok Uh, vamos lá Notas do mago Pesquisei sobre magias antigas E a probabilidade da maldição de imortalidade chamada de corrupção Ser algo utilizado pelo povo antigo Se ao menos conseguisse decifrar os escritos antigos acumulados no mundo impuro Estaria ainda mais próximo de desvendar o mistério Ok Entrar Ah É uma porta A música ganhou uma nova variação Que isso? Olha Ah, não Morre Oh, meu Deus Você de novo, velho Fiz besteira Não, Calil Estou gastando as coisas na hora errada, velho Mas Droga Ai, sabia Eu sabia Corrente maligna Corrente maligna Ok Ai Saco Morri, mano Caramba, velho A música parece que estava no mono e agora foi para estéreo, né Opa Bicho novo Bicho sapo Meu Deus Corre Bicho sapo Corre, corre, corre Ok Ok Caramba, velho Ai Miniboss Nossa Olha o que ela faz Toma o pozinho Receba o pozinho Toma dano aí, sem vergonha Receba o pozinho Ai, não Minha vida Esqueci Não Ai, Calil Seu burro Tá, vamos tentar mais uma última vez Que o vídeo já está chegando a quase uma hora, né Vamos lá Uma última vez Depois a gente faz em live, guys Não Bruxa feia É uma variação dela, né Maior O miniboss O miniboss Bom, vamos correr Vamos correr Vamos correr Que agora Ai, meu Dei de cara com o bicho sapo Corre, corre Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Caramba, mano Ah, mentira Ah, mentira Ai Não era aqui, mano É lá embaixo Ó, lá de baixo Ali, ó Parará 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 Aqui Vem Ó, já recebe o twin, twin, twin Ó, ó Isso Pega o veneno aí 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 Dela Vamos ver O que a gente vai ganhar dela A bruxa das flores Provoca uma ventania Capaz de jogar Pra longe Os inimigos ao redor Inimigos que sofrerem queda Provavelmente não sobreviverão Uh A bruxa Gravemente doente Vivia cercada de flores Esperando o retorno do amado Ela viajou em busca da cura Contrariando o maior desejo dela Passar um pouco mais de tempo Ao seu lado Ai, que dó, velho Isso é louco Muito, muito, muito sofrimentos Tururum 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 Plum Plum Pum Pum Ah, é isso aqui, ó É essa habilidade dela que nós ganhamos, mano É certeza Caramba, velho Esse bicho sapo, mano Ó, mas pior que ferrou, né Ó, o do Twin, mano Nossa, o Twin morri Ai Ai Ai, meu Deus Ai, ai Até bocejei aqui Deixa ela dormir ninho assim Tadinha Bom, galera Então esse é Amber Lilies Beleza? Espero que vocês tenham gostado Comentem aqui O jogo lança oficialmente hoje, né Dia 20 Pra Playstation 4 Pra Xbox eu não sei, mano Mas pra PC Na Steam já tá disponível Bem antes disso, né Eu tô jogando a versão de PC Hoje dia 19 Comprei ele dia 17 Se eu não me engano Mas tá aí Eu espero que vocês tenham gostado Comentem aqui Caso vocês queiram ver a continuação em live Que vai ser um prazer Gigantesco Terminar esse jogo Junto de vocês Já vi que Ele vai pegando você pela mão Tal Mas depois ele vai deixando você Tomar conta do que é, né E vai apanhando Vai apanhando Vai apanhando Vai apanhando Gostei É o tipo de jogo que eu gosto Um Metroidvania E conto com a colaboração de vocês Caso nós Se a gente chegar, né A trazer em live, tá bom Pessoal É o seguinte Esse vídeo Ele foi patrocinado Pelo pessoal Da ProPlay Um energético Construído Feito Pensando Em você Gamer, tá Se tá com pouco foco No gameplay Ou se jogou demais Na noite anterior E precisa de um gás ProPlay É a solução Link na descrição E com o cupom Gamer Liu Games Você consegue 20% de desconto Eu tenho testado Tenho gostado muito É sem açúcar Mas docinho Mano, vai por mim Experimenta Depois você me fala Tá bom Sigam o Liu Nas redes sociais Principalmente lá no Twitter Onde eu sou mais ativo E também no Instagram Pra participar de sorteios Exclusivos Que só acontece lá Link também na descrição Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Tchau 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 Tchau